Tem Depay e Carrijo no Corinthians, o Flamengo com Alexandro, Michael, Alcaraz, o Botafogo se enchendo de jogador, o Cruzeiro contratando de balaio. E o Inter, hein? Será que vai contratar mais alguém? Pode contratar mais alguém? Espera a vinheta e vem comigo! Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal que fala de mercado da bola. O que é? A janela está fechada, mas ainda assim dá para contratar. Eu vou te explicar como e vou te falar se o Inter está pretendendo contratar mais alguém. Atenção, tem informação sobre isso neste vídeo. Inicialmente, eu quero te contar os movimentos derradeiros da janela, mas tudo depois que você me deixar o teu like. Não esquece, like, por favor, ativa o sininho de notificações, te inscreve no canal. A gente está remando para chegar aos 20 mil inscritos. O canal cresceu um monte depois de uma parada, ali com 18 e alguma coisa. Me dá essa força, por favor, divulga o nosso conteúdo que é sempre produzido com muito carinho para todos vocês. Vamos falar de mercado da bola, porque o Corinthians contratou o Memphis Depay. 30 anos, atacante holandês que passou pelo Barcelona e estava também agora no Atlético de Madrid. Mas como o Corinthians contratou esse jogador? Já te explico. O Corinthians também encaminhou a contratação do atacante André Carrillo, peruano, aquele jogador de ponta que estava lá no Oriente Médio, também depois da janela fechada. Como? Te explico agora também. Isso é possível porque esses jogadores, eles rescindiram seus contratos e ficaram jogadores livres durante o período de janela aberta. Como é que isso aconteceu? Eles romperam os contratos enquanto a janela de transferências ainda autorizava negociações. Por isso, eles podem assinar com qualquer clube e ambos assinam com o Corinthians. No caso do Depay, é uma engenharia financeira gigantesca. O Corinthians vai pagar quase 3 milhões por mês para contar com o Memphis Depay. É um negócio de risco, né? Mas como eu citei, outros tantos times se movimentaram. Ainda com a janela aberta, o Flamengo trouxe o Alexandro, trouxe o Michael, contratou o Alcaraz, que foi inclusive apresentado nesta sexta-feira. O Botafogo contratou o Alex Telles, já tinha trazido o Almada, contratou mais o Adriel, são outros tantos jogadores. O Cruzeiro anunciou uma série de novos atletas que já estão até jogando. E a pergunta que fica é... O Inter vai fazer parte desse movimento? O Inter vai contratar mais alguém? Bem, eu quero te dizer que pode legalmente contratar, porque tem um jogador que está livre no mercado e se ofereceu para o Inter diversas vezes. Eu estou falando do Leandro Damião, que é exemplo do que aconteceu com esses jogadores que eu citei no Corinthians. Ele rompeu seu contrato com o Coritiba durante o período de janela aberta. Portanto, se o Inter quiser, basta chamar o Damião para assinar o seu contrato para que ele seja reforço do Inter e possa realizar o sonho de finalizar a sua carreira de futebol profissional atuando pelo clube no qual ele foi mais feliz que é o Internacional. Poder? Até pode. Mas fato é que o Inter não está inclinado a fazer novas contratações. Pelo contrário, o Inter está com problema de pagar as contratações que já fez. Recentemente, o Cruzeiro cobrou o Inter publicamente em razão de uma dívida por conta do Wesley de 3 milhões de reais. O Flamengo cobrou o Inter publicamente em uma dívida de 1 milhão e meio de reais referente ao pagamento do Thiago Maia. Portanto, o Inter não está nem pagando os jogadores que já contratou. Ainda assim, nessa última janela, o Inter investiu mais ou menos 50 milhões. Contratou o Brian Aguirre, contratou o Hogle, contratou o Tabata, contratou o Plyton Sampaio, contratou o Natan. São jogadores que chegam para agregar ao grupo do Roger Machado. Houve outras liberações também, mas o mais importante nesse momento são as chegadas. Porque vê o seu grupo próximo do completo, porque não tem mais planos de perder jogadores, porque está passando por dificuldades financeiras, o Inter não pensa em executar novas contratações nesse momento. O Inter não está negociando com ninguém que está livre, o Inter não está namorando nenhum reforço surpresa, pelo menos não tem nada para ser anunciado nos próximos dias. É claro que mercado da bola é volátil, as coisas acontecem muito rápido. Daqui a pouco liga um intermediário oferecendo um jogador, parece interessante, é barato, o Inter chama. Mas não está no scout, no plano, no que está para ser feito, para acontecer nos próximos dias, nenhum tipo de nova contratação. Vale lembrar que o Inter só tem no brasileiro até o fim da temporada. O objetivo, claro, é conquistar vaga nas competições continentais. Tem jogos atrasados que começam a ser recuperados a partir do meio da próxima semana. E é bem difícil já o primeiro, o Fortaleza, que está ali brigando ponto a ponto pela liderança do campeonato brasileiro. Acho que eu te respondi, né? Poder contratar pode, mas o Inter não quer. Enquanto isso, o Corinthians está trazendo o jogador de balaio. Mas o Corinthians é outra situação, tem outra situação financeira, também não paga ninguém. Essa é a verdade, o Corinthians também não tem pago ninguém. Está tolado em dívida, ninguém sabe como é que vai pagar e está contratando. É aquele teu amigo que está te devendo uns pila e está comprando um carro. Porra, o cara está devendo para mim e está comprando um carro novo. Bom, esse é o Corinthians, lide-se com essa verdade. Clica no vídeo que aparecer na tua tela. Daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!